Se a gente se unir, a ratoeira vai ficar pequena. E a cidade inteira vai entrar em choque de medo com a nossa revolução. Porque a gente existe e a gente vai lutar por justiça. A imandade porra! A imandade porra! A primeira coisa que eu fiquei pensando era sobre como você resiste tanto tempo sozinho, né? E como aceitar o abandono. Vinte anos sem me visitar, trabalhando no mistério público. E agora quer trabalhar pra bandido. Cristina quando começa a trama, ela tem um pensamento que é herança do pai, que é um pensamento mais conservador. E isso vai se quebrando à medida que ela passa a ter informações sobre o passado. Esse passado começa a se aproximar dela, que é a história do irmão. O que você quer? Você vai retomar o contato com seu irmão e vai me colocar a parte... Você tá falando pra virar a sua informante? O reencontro com a Cristina significa, sobretudo, reencontrar o pivô dessa fortabilidade que se acometeu, mas ao mesmo tempo é a irmã que ele protegeu, que amou. Fala pro Edson, que tem um cagueta na irmandade. Cagueta morre. Porque quem faz isso não é homem. É rato. Cristina, né? O que você tá fazendo aqui? Precisamos trocar uma ideia. Cristina e Darlene, o lugar onde elas se encontram, primeiro é no feminismo inconsciente, porque elas acabam confiando muito uma na outra, mesmo se confiando. Mas, enfim, ela tá traindo a irmandade, né? Logo, ela está traindo a Darlene também. Quem planejou isso fui eu e você vai ficar aí. Confia em mim, Darlene. Tá. Eu acho que a Cristina põe sementinha na vida da Darlene, que é de você descobrir como mulher e o poder que ela tem. Talvez ela não soubesse que poder ela tivesse, né? Você sabe o que acontece ao apertar esse gatilho aqui? Não sabe. Se você matar alguém aqui dentro, vai ter muita merda pra você limpar depois. Acho que a Darlene, ela entende a vida de uma maneira muito apaixonada e, ao mesmo tempo, muito cruel. A Darlene não tem medo de morrer. E ela também não tem medo de viver. Você não tá sendo justo. Aqui quem decide o que é justo sou eu. Nesse tribunal aqui, o juiz é o crime. É uma série de ação. Foi muito suspense, uma tensão muito grande sobre o que vai acontecer com os personagens. Eu acho que a Cristina carrega muito essa tensão o tempo todo pra série. Uma das coisas mais bonitas, assim, que a personagem revela é justamente sentir o peso das escolhas. Eu sou um escroto. O escroto é quem tá aí comandando facção. Eu só sou um servidor da lei. É isso. A série, ela faz essa pergunta. O que que é o certo? Quando a gente pensa que a gente tá fazendo o correto, a gente tá baseado em quê? A senhora está sendo presa sob indício de cooperação, no resgate de presos e formação de quadrilha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É tudo nosso. E o que o negócio não destrói? Irmão adorar essa série. Irmandade. Rádio